Mais um trabalho em conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil com apoio de uma equipe do Canil da cidade de Cacoal e que resultou na prisão de um homem de 25 anos acusado de tráfico de drogas na cidade de Rolim de Moura. Através das investigações foi possível receber por parte da justiça o mandado de busca e apreensão na residência. Após receber autorização judicial, a equipe de policiais foi deslocada até a Avenida Porto Alegre, no bairro Olímpico, aqui em Rolim de Moura, e no interior da residência encontraram vários papelotes de crack e cocaína, uma poção de dinheiro e também vários objetos de origem duvidosa, dentre eles uma carretinha de moto que foi constatado sem o produto de furto do município de Castanheira. Todos esses produtos e mais o acusado foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp. O acusado já é um velho conhecido da polícia e da justiça pela prática do mesmo crime e devido à reincidência na prática do mesmo, ele deve ter a pena aumentada e agora está em regime fechado e à disposição da justiça. Apoio é um velho conhecido e um velho conhecido e um velho conhecido pela polícia e um velho conhecido. Obrigado.